Graças do Senhor pra vocês! Começando mais um vídeo nesse canal, gente! E hoje eu tô aonde? Na sala, gente! Desde o dia que eu mudei, eu não consegui poder limpar essa sala. Então hoje eu vou dar uma geral aqui, deixar tudo limpinho, cheirosinho. Hoje tem sofá pra limpar, chão pra limpar, pó pra tirar, janela pra limpar. Eu quero deixar tudo limpinho, tudo cheirosinho. Vocês imaginam só a cor que tá esse sofá, gente. Esse sofá, ele não tem cor mais não, gente. Ele tá preto, meu Deus! É de tanto pó, sabe? Sujeira e... É tudo, gente! Tudo que você pensar, tá ali em sofá. Sujeira. De pó, então ficou preto. Então eu quero dar uma geral nele. Depois eu vou decorar da gente meu, com as coisinhas que eu tenho aqui em casa. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então já fica comigo e não sai daí, por favor. Pra você que nunca me viu, tá me vendo pela primeira vez. Ah, eu te convido a permanecer comigo pra sempre. E nunca mais sair daí, tá bom? Então bora pro vídeo que eu quero compartilhar tudinho com vocês. Pra começar, já vou mostrar pra vocês a sala aqui já de entrada, tá bom? Pra vocês verem o pó que tá. Ó, gente, eu não limpei a sala mesmo, tá? Ó, tem terra ali no canto. Olha o chão. Olha pra vocês verem, vocês verem que não é mentira. Olha o pó dessa... Desse rack. Olha aqui em cima pra vocês verem, ó. Mostrando de pertinho pra vocês verem, ó. Tá dando tempo pra fazer risco, ó. Sério. De tanta sujeira, gente. Ó, pô, eu não já não dei nem mais cor, gente. De sujeira, ó. Olha esse chão. Cheio de marca, tá? E também sujo. O sofá... Meu Deus. Deixa eu tirar isso aqui pra mostrar pra vocês, ó. Gente, ele é uma cogoiaba. Não sei explicar. É uma cogoiaba muito bonita, mas ele não tem cor. Olha aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele não tem cor mais. Já tá preto, olha. Aquela parte pra vocês verem, ó. Então, tá muito sujo, ó. Janela, tá contra a luz, mas tá sujo de mão. Tudo sujo. Tem uma sacola no canto ali pra poder tirar. Então, a sala, gente, tá desse jeito aqui, ó. Mostrando pra vocês real. Jeitinho que tá, tá bom? Então, gente, essa costina aqui também, ó. Ela ficou muito alta lá. Tá vendo? Lá no alto. Certinho a altura. Mas ela é muito pequena pra cá. Tá vendo? Ela tá pegando frango ali, ó. Então, mais pra frente eu vou comprar uma outra. Por enquanto, eu tenho só essa. Então, vai ficar essa, tá bom? Mas se vocês verem aí, sabem. Já tá sabendo por que o motivo, gente. Olha aqui. É muita sujeira. Tô falando sério. Então, bora lá dar uma geral nessa sala, gente. Deixar tudo limpinho, cheirosinho. Gente, pra começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro limpar esse sofá aqui. Porque aí, eu coloco o potrono aqui em cima, sabe? Coloco tudo aqui em cima, depois que estiver limpinho. Tá bom? Primeiro, eu vou limpar o sofá. Tirar esse trem daqui. Pra mim, já poder limpar o sofá aqui, já de uma vez, tá? Sofá liberado, gente. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte com ele, ó. Aqui no balde. Vou colocar aqui em cima, vocês. Aqui no balde, coloquei meio balde de água. Peguei uma buchinha, tá? Ela vazia mesmo, mas tá limpinha. E eu fui esfregar o sofá aqui, essa parte amarela, tá? E aqui na água, coloquei uma tampinha de bicarbonato. Tá? Que é bom. E veja. Um pouquinho de veja. E um pedacinho de sabonete, gente. Sabonete. Ah, é doida pra limpar o sabonete. Não, gente. Sabonete é bom pra pele da gente, então vai ser bom pra limpar isso aqui. Também dá um cheirinho bom, né? Então eu vou pegar esse pedacinho de sabonete, véi. É, que a gente não usa. E vou passar aqui todinho, tá bom? E também peguei esse pano aqui, ó. Eu vou usar esse pano de chão branquinho pra vocês verem a cor que tá esse sofá, tá bom? Por isso que eu peguei ele, branquinho. Se eu pegasse um de cor colorido, eu não ia destacar tanto. Mas esse aqui vai destacar pra vocês verem a cor que tá esse sofá. Então eu vou passar no sofá todinha essa misturinha aqui, tá? E vou passar o pano pra vocês verem, tá bom, gente? Gente, se vocês quiserem usar, podem usar o sabonete. Se não quiser, não precisa também, tá? Eu uso porque eu acho que vai dar um cheirinho bom e também porque não vai causar danos nenhum ao sofá, né? E também vai dar espuma aqui. E, deixa eu falar com vocês, também tem, já tem aí também no vídeo, eu limpando o sofá também de outra forma, com a mesma misturinha. Vou deixar no cards aí em cima no alto, tá bom, pra vocês, tá bom? É, eu limpando a outra vez que eu limpei o sofá. Aí eu vou deixar no cards aí em cima, é o vídeo, caso vocês queira ir lá ver, também vai ficar no final da tela também, tá bom? Gente, também se inscreva no canal aí também, pra poder ajudar na divulgação do canal, tá? Aproveita e se inscreva aí, pra vocês verem outros vídeos que tem, assim, também de limpeza. Eu tenho vários vídeos aí no canal, tá? Então já se inscreva aí pra poder ajudar na divulgação, tá bom? Então bora lá que eu já vou limpar isso aqui, pra poder ficar bem limpinho. Transcrição e Legendas por Quintal Olha, vocês acham que é brincadeira, ó? Tá vendo? Agora eu vou dar uma lavada nele aqui. Novamente, ó, lavei o pano todinho, ó. Tá vendo, ó? Já esfreguei o pano e esfreguei bastante, gente, novamente de novo. Vou passar pra vocês verem. Gente, quando eu disse que tá suja, é porque tá suja. Olha isso aqui. Eu tinha esfregado, lavei o pano, voltei. Olha isso aqui. Limpei essa parte aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, ó. Olha a diferença da cor. Essa parte tá uma cor marrom, tá vendo? Meio marromzada aqui, ó. E aqui já tá tudo limpo, hein, gente? Eu gastei seis panos sujos que eu tirei dessa parte aqui só. Seis panos pretos encardidos. Olha, já esfreguei ele já. Seis panos desse aqui, gente. Bem sujo. Tava muito sujo esse sofá. E essa parte também, ó. Até que aqui, gente, essa parte não tá muito suja. Por quê? Porque é onde fica a almofada, sabe? Então não pega tanta poeira. Mas essa parte onde senta é onde tá mais sujo. Já tirei as almofadas, já as capas da almofada, pus pra lavar ali. Creio que vai dar tempo de secar, porque o sol tá muito quente aqui, sabe? Mas eu vou limpar aqui, gente. Agora eu vou lavar ali, rapidinho. Lavei o pano todinho, ó. Tá? E vou passar pra vocês verem de novo. Pra que não fique lindo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pra vocês verem que não é brincadeira. É muito pó. Olha. Muito sujo mesmo, tá? Minha máquina tá ligada. A gente vai moruinha. Minha máquina tá bom no fundo aí, viu? Gente, eu vou limpar essa ponta aqui agora também. O sofá, vou deixar vocês curiosas. Ficou muito limpinho, gente. Vocês não tem noção. Tanto que o sofá ficou limpo. Voltou a cor dele normal, sabe? Falta secar. Porque tá precisando secar, né? Já tá úmido ainda. Aí eu fechei a janela, porque tava vindo muita poeira, sabe? Deixei a janela fechada. Mas aqui, ó. Eu vou limpar ele aqui agora. Vamos ver se também tá sujo igualzinho. É, o sofá tava, tá? Mas eu creio que não deve estar muito, não, gente. Porque a gente quase nem senta nessas poltronas, sabe? Nem usa, nem faz nem usando direito. Mas a gente senta mais no sofá, sabe? Porque só eu, o Ricardo e o Bruno, então a gente cabe nessas três certinhas nesse sofá aqui. Então eu vou dar uma empadeira aqui agora, ó. Lavei o pano, tá vendo, ó? Tá limpo. Já lavei ele já. Vou fazer o mesmo processo, tá, gente? Novamente, ó. Tá muito sujo também, ó. Não tá limpo, tá vendo? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa aqui. Eu vou fazer na outra poltrona. Só que eu vou mostrar pra vocês. Pra não ficar um vídeo joativo e repetitivo, tá bom? Então aqui tá tudo ok. Agora é só secar. Pra vocês verem. Eu tive que colocar uma poltrona do lado da outra. Pra vocês verem a diferença. É, como é que ficou limpo, ó. Olha ela de lá, ó. Tá vendo? Tá úmida. Mas dá pra ver a diferença já. Olha, é pra essa daqui. Tá vendo, ó. Ali no assento dá pra ver que tá uma cor tipo uma meio marronzada. Não é aquele cinza. Igual cinza mesmo. Que ela é um cinza bem clarinho, sabe? E aqui dá pra você ver que tá tipo um marrom no assento dela, ó. Olha a diferença. Dessa poltrona pra aquela de lá. Muita diferença, né? Muita diferença, né? Que ela é um cinza bem clarinho. Que ela é um cinza bem clarinho. Gente, coloquei a água no balde aqui. E agora eu vou usar a Jax, tá? Um, por três. Tá precisando. Muito cheiroso, viu? Bom demais isso aqui. Música... 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 É porque, ó, se você passar a mão, ó, é tipo veludo, sabe? Aí dá essas manchinhas assim, mas não tá manchado não, tá? Então, ficou desse jeito mesmo, ó. Aqui no cantinho não coloquei nada, gente, tá? Mas a cortina, tudo limpinho, gente, por aqui, graças a Deus, ó. A poutra e o poutrano também é a mesma coisa, tá? Eu coloquei esse tapete no chão, porque eu não ia colocar, gente, mas resolvi colocar. Porque tá muito calor, sabe? Então, o tapete também cabe esquentando muito. Mas aí eu coloquei ele assim, não deu certo, não ficou legal. Aí eu coloquei desse jeito mesmo, de comprida assim, sabe? Achei que ficou melhor, tá? Aí já fica lá perto do sofá e fica bem melhor, sabe? Então, ó, aqui. Aqui no painel, ó, coloquei essa latinha, tá? Essas coisinhas eu que faço, viu, gente? Isso aqui é latinha de, como é que fala? De leite ninho. Aí eu fiz isso aqui, tá? Vidrinho também, eu rodei com corda cinzal. Aqui eu coloquei esses enfeitinhos aqui, ó, sabe? Coraçãozinho, gatinho. Coloquei essa plantinha, gente, ó. Ficava lá na minha cozinha, tirei de lá e coloquei ela aqui, ó. Achei que ficou legal, gente. Na hora que for assistir, só tirar a televisão, a planta do lugar, né? Televisão, ó, é limpíssima. Tá vendo, ó? Tudo limpinho, ó. Aqui também. Aqui, gente, nesse canto, deixei vazio, tá? Essa gaveta. Nessa gaveta aqui, eu deixei esse aqui, é o aparelho da internet. Eu deixei no cantinho aqui. Nesse cantinho aqui, ó, eu deixei uma caixinha com os remedinhos ali. E outras com conta de luz, conta de água. Algumas que tá apagas já recentes. Eu deixo tudo aqui na caixinha ali. E controle. Então, ficou aqui. Desse jeito, gente. Nesse cantinho, coloquei esse vidrinho aqui, ó. Enrolei esse baninho aqui no vidrinho, sabe? Ficou bem bonito. Isso que é vidro de suco de uva, sabe? Aqui, esse vidrinho. Aí, peguei essa folhinha aqui e coloquei. Ficou bonitinho, né, gente? Enrolei uma fitinha ali, ó. Acho que ficou legal. E aquela plantinha no cantinho. Então, a sala ficou desse jeito, gente. Graças a Deus por isso. Gente, de volta aqui com vocês. Tô aqui sentada e o Bruno tá fazendo o quê? Tô assistindo um filme. Assistindo, gente. Tá assistindo o filme. Novela, né? É. Novela. Vocês sabem que ele gosta de novela? É novela do SBT. Aquela... Como é que chama? É... Ah, é uma novela que tá assistindo aí. E eu tô aqui, gente, vendo... Alexandre. Alessandra, é. Eu tô aqui fora sentadinha aqui, gente. Tá um calor. Vocês não tem noção. Eu acabei de limpar a sala lá e sentei aqui fora aqui com o Bruno, né, Bruno? E eu tô vendo aqui, gente. Tô aqui esperando o pôr do sol ir embora. Porque pensa no pôr do sol lindo. É o que sai daqui. É o que... É o que... É o que tá aqui, né, Bruno? É. Tá indo embora. Então fica atrás. Nossa, ficou muito lindo. Dá explicação. Eu acho que já gravei pra vocês. Tá, mas tem o pôr do dono lá? É. Eu acho que já gravei pra vocês aí já. Pôr do sol aqui. É muito lindo, gente. É muito lindo mesmo. Mas então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Já deixa muito, muito like nesse vídeo pra mim. Porque ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Né, Bruno? Deixa muito like. Muito like. Compartilha. Se inscreva no canal. Isso. Então, gente. Eu e se me seguem no Instagram. Deixem sempre na descrição e o link do Instagram, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe também. Comenta isso caso você quiser, tá? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.